Gente, tem barbante aí? Gente, hoje eu tô super feliz porque entrou mais um pedido do suplá com rosa e azul. Essa combinação aqui fica super fofa e quando eu fiz a primeira vez pra fazer o teste eu gostei bastante e eu fiquei insistindo, insistindo ali, né, divulgando, impulsionando a postagem lá na Shopee pra ver se mais pessoas compravam e olha só, tô indo pra minha terceira ou a quarta encomenda com essa combinação aqui. Nesse vídeo também eu quero conversar com vocês respondendo uma pergunta que de vez em quando aparece aí nos comentários. Por que que eu parei de vender tapete? Então, eu vou fazer a minha produção, vou trabalhando aqui e vamos aproveitando pra conversar bastante porque conversar ajuda o crochê a render, né, e a gente vai se distraindo também falando sobre coisas diferentes, eu falo sobre muita coisa, então, se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta de conversar sobre crochê, curte agora no comecinho, deixa o seu like e o comentário logo no começo do vídeo, gente, eu fico super feliz quando eu entro pra assistir o meu vídeo e já tem lá um monte de comentários e um monte de curtida logo de cara, significa que vocês gostam mesmo de mim e do meu conteúdo. E olha só, gente, bora crochetar porque barbante parado não vira crochê. A ideia é deixar essas basezinhas aqui já prontas ou mais prontas possíveis, né, possível, e daí a gente, toda vez que chegar um pedido, seja de rosa com cinza, seja de rosa com azul, seja de rosa com amarelo, eu sempre ter a base em rosa já adiantada, isso vai facilitar bastante, assim, o meu serviço, a minha produção, e, assim, eu não preciso me preocupar tanto com coisas, começar tudo do zero, sabe? Às vezes o pedido chega, se eu tiver uma basezinha adiantada aqui, eu já finalizo, envio e dá tudo certo. Então, já tenho aqui as quatro prontas e agora bora colocar azul nessa colorida toda. Já tem azul nas minhas peças, olha só. Fiz logo rapidinho, gente, porque é o mesmo modelo, as mesmas coisas, tô sempre repetindo, então, vamos chegar logo na parte da conversação que é o que eu sei que vocês gostam, né? Olha só, rosa com azul e eu vou finalizar com rosa pra poder dar o tchan que essa peça sempre tem, né? Assim, já tá bonito, eu gosto muito dessa sequência. O azul é um pouco mais claro do que tá aí, aí tá parecendo bem forte, mas eu vou colocar umas fotos lá no meu Instagram. Quem quiser pode visitar o meu Instagram, crochê Lucélia Silva. Vou deixar o link aí, se eu não deixar, crochê Lucélia Silva, é só procurar. E, gente, vou deixar também o link da minha lojinha, porque eu sei que vocês sempre perguntam qual preço que eu quero vender, sugestão de preço, né, que vocês pedem. E, assim, dependendo da época que você tá assistindo esse vídeo, o preço vai estar diferente. Então, dá uma visitada lá na minha lojinha e faz uma pesquisa, vê o que que você acha. E agora eu vou pegar aqui o rosa pra finalizar a bordinha e a gente começar a conversar sobre o nosso tema, que é... Tchan, 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 tchan. Por que que eu parei de... Eita, até me embananei. Por que que eu parei de vender tapete? Quem me segue há mais tempo, lá no Instagram, até no Facebook mesmo, né, sabe que eu sempre vendi muito tapete. E, antigamente, eu postava só tapete lá nas minhas redes sociais, né. E aí, do nada, né, aparentemente, do nada eu parei de postar tapete e as pessoas começaram, nossa, mas o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? E, gente, a resposta é bem simples, não aconteceu nada, tá? Pronto, acabou o vídeo. O problema é que a gente fica sempre curioso, né, e tentando entender algumas mudanças da nossa vida. E a verdade é que eu mudei. Mas eu parei de vender tapete, de fazer tapete pra vender? Não parei, gente. O que eu parei foi de postar. O que que acontece? Eu fazia tapete, postava, e eu fiquei nesse loop infinito, onde toda vez que eu postava, toda vez eu pegava as encomendas do mesmo tapete. E, na maioria das vezes, eu fazia tapete redondo de um metro. E, assim, eu comecei a fazer suplar, as encomendas de suplar começaram a engajar, né? E aí, o que que aconteceu? Eu percebi que, pra mim, tava valendo mais a pena fazer suplar do que fazer tapete. Assim, eu tava gostando mais. Eu acho que eu entrei numa fase, né, de tapete. Não, de suplar agora. Assim, como antes eu fazia só ponto cruz e passei a fazer tapete de crochê, eu entrei na fase de fazer suplar, gostei, e decidi ficar nela. Aí, o que que aconteceu? Eu parei totalmente, comecei a não fazer mais tapete pra ninguém? Não. Eu continuei fazendo tapete, só que eu parei de postar. Porque a rede social, quando ela dá certo, é assim, ó. Você começa a postar, mas encomendas daquele produto chegam. Então, é por isso que você tem que insistir no nicho que você quer fazer, né? Ah, eu tô postando uma coisa que não tá dando certo de jeito nenhum. Continua, 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 persiste, persiste, persiste. Até o momento em que aquilo vai dar certo. Ou desiste de vez, sabe? Assim, é muito do que você quer pra você. E aí, pra que eu pudesse diminuir os pedidos de tapete e engajar mais nos pedidos de suplar, eu decidi não postar as fotos do suplar. Então, o que que acontecia? Aliás, do suplar não, né? Do tapete. O que acontecia? Eu pego, assim, o que que acontece, na verdade, até hoje? Eu pego o encomendo de tapete, faço, envio pro cliente, eu tiro umas fotos, né? Eu deixo salvas, porque vai que um dia resolvo mudar de ideia e fazer tapete de novo pra vender. Eu tenho bastante tapete pra postar. Deixa eu olhar. Porém, pra diminuir a quantidade de pedidos, eu decidi ficar postando somente o suplaz e deixar as fotos dos tapetes pra uma outra hora, um outro momento que eu tivesse mais nessa fase, sabe? E assim, é... Um pouquinho de loucura, porque eu ganhava bem vendendo tapete, porque eu vendia tapete de um metro, né? Nunca vendia, assim... Era de um metro, um metro e vinte, um metro e meio. Às vezes, já cheguei a fazer dois metros e quarenta, pra nunca mais, tá? Dá muito trabalho, demora demais, assim, é muito cansativo. Mas, enfim, não é isso que vem ao caso. Eu fazia também bastante tapete de porta, tapete simples, né? Aqueles tapetes da Pati Kelly, sabe? Os tapetes rápidos e econômicos, né? Que é a Pati Kelly que começou com tudo isso, né, gente? O tapete econômico. Enfim. Mas aí, o que acontece? Hoje em dia, o cliente entra em contato, normalmente ele entra em contato por causa do suplaz, e pergunta, você faz tapete? E aí, dependendo do que a pessoa tá pensando, eu faço sim, mas eu não divulgo, eu não posto, porque se eu postar a foto daquele tapete, vai chegar outra encomenda de tapete de novo. E aí, eu prefiro não... Que isso não aconteça. Não é porque eu tô nadando em encomenda, nadando em dinheiro e dispensando pedidos. Não é bem isso. É porque chega um ponto onde você tem que fazer algumas escolhas, sabe? E você tem que escolher o que é mais prático pra você. E o que te faz bem, gente? Se você tá fazendo uma coisa que não tá te deixando feliz, não tem por que continuar fazendo. Ou, o que é o nosso caso, né? O que a gente faz? A gente faz aquilo durante um tempo, e aos pouquinhos a gente vai tirando ali do nosso catálogo, né? E foi o que eu fiz. Então, eu faço os tapetes hoje em dia. Não é pra qualquer pedido, não é pra qualquer cliente. Normalmente, eu faço o tapete somente de pedido de clientes já antigos. Cliente que já comprou algum tapete comigo, aí entra em contato depois de um ano e fala, nossa, eu queria um tapete novo, igual aquele que você fez pra mim. Normalmente, o pedido desse cliente eu faço. Por quê? Porque é um cliente que já conhece o meu trabalho, é um cliente que já tem um produto meu lá e sabe como que funciona. É um cliente que voltou pra falar comigo, sabe? Ele poderia ter comprado de qualquer outra pessoa, mas ela preferiu vir falar comigo e por isso eu dou um pouco de prioridade, eu abro uma exceção, vamos dizer assim. Mas não muito também. Dependendo do que o cliente quer, eu opto por não fazer. E assim, eu sei que eu poderia ganhar mais dinheiro se eu tivesse em dois nichos, vendendo tapete e vendendo suplá. Só que chegou num ponto onde eu tive que escolher e pra mim a escolha do suplá foi mais fácil porque esse nicho ele já tava mais engajado, né? O que acontece? Eu tava postando tapete e suplá. Daí quando eu postava tapete, o alcance era menor. Quando eu postava suplá, o alcance era maior. Então, eu decidi focar em apenas um nicho lá na minha divulgação, no meu Instagram, pra que desse certo e eu comprasse as coisas de acordo com aquilo que eu precisava, com aquele nicho. O ruim de você ter vários nichos, o bom é que você tem vários produtos pra vender. O ruim é que você precisa comprar vários materiais de trabalho. Então, por exemplo, digamos que eu... Por exemplo, teve uma época que eu queria fazer, trabalhar com aquele fio 24... Fio espesso de 24 fios, sabe? E assim, imagina, você ter que comprar fio 6, fio 8, 24, multicolor, lã, sabe? Então, pra mim, não ficou viável, porque cada coisa que eu ia comprar era um gasto maior e fica difícil até de você controlar. Por exemplo, às vezes você tá usando um barbante número 8, aí depois você precisa fazer uma nova compra de barbante número 6, a gente já não compra pouco, né? Vai lá e compra um monte. E assim, quando você vai pôr na ponta do lápis, se você for bem organizada, você consegue, mas se você não for muito organizada na parte das finanças, chega um ponto que você nem sabe quanto é de verdade que você tá gastando em cada peça, sabe? Então, foi mais nessa questão aí de focar em uma coisa só e fazer até dar certo. E eu acho que eu falei esses dias, mas quando eu comecei a vender suplá de café, toalhinhas, né? De café, ninguém comprava, gente. Todo mundo comprava só do grande, todo mundo comprava só tapete, ninguém queria comprar toalhinha de café. E eu continuei insistindo, 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 até que começou a vender, começou a sair. Tinha muita gente que criticava, dizendo, ai, é pequeno demais, não dá pra nada. E hoje em dia, elas estão fazendo aí pra vender. As mesmas pessoas que criticaram, dizendo que o suplá de café não dava pra nada. E eu fico feliz, porque a gente tem que estar, é assim, sabe? Disposto a mudar de opinião, disposto a mudar o nicho, de mudar, gente. A gente não precisa ficar preso em absolutamente nada. Você pode estar sempre mudando, sempre melhorando e sempre evoluindo. Essa é sempre a ideia, né? Olha que lindo que tá ficando. Vou tentar clarear um pouquinho, que eu tô achando esse azul aí, né? Escandalosamente azul. Ó, ele tá nesse tom assim, gente, mas aí fica claro demais também, né? Vamos clarear um pouco, mas sem estupidez. Ó, tá mais ou menos assim. Esse é o tom, tá? Que eu tô vendo aqui, mas o rosa, ele tá um pouquinho mais escuro, mas pra poder mostrar o azul direitinho, né? Então, cheguei aqui no final dessa carreira, e bora continuar a nossa conversa. Então, aí o que que acontece? Hoje em dia, quando eu pego os encomendas de tapete, eu faço, tiro foto, mas não posto nas minhas redes sociais, pra manter ali o nicho que tá dando certo. Uma coisa que eu percebi ao longo do tempo é que é o seguinte, às vezes você tá postando uma coisa que tá dando super certo, e aí você muda um pouco o foco, aí o Instagram, principalmente, ele diminui, ele perde o engajamento, sabe? As pessoas que estavam engajadas no suplá, elas não vão curtir o tapete. E demorei de perceber isso, e quando eu percebi, falei assim, ah, vou testar, ficar postando só tapete, só suplá, pra ver se vai dar certinho. E deu, e aí eu resolvi deixar, falei assim, ah, vou diminuindo aqui os tapetes, até o ponto em que não faça mais postagens de tapete. Aí quando, por exemplo, se eu pegasse o mês inteiro, onde aparecesse encomenda só de tapete, aí eu postava algumas fotos, até pra não ficar sem postagem lá no Instagram, né? Mas assim, quando eu percebi que começou a chegar muita encomenda de suplá, mais, né, do que as encomendas de tapete, eu comecei, além de não postar, eu comecei a arquivar as fotos que eu tinha lá de tapete. Então, se você for no meu Instagram, quem ia no meu Instagram, eu acho que o ano passado via um monte de tapete lá, agora já não tem mais. Não é que não tem, eu arquivei. E se um dia eu resolver voltar a fazer muito tapete, porque eu também mudo de ideia toda vez, toda vida, né, se eu resolver focar só em tapete, eu vou lá e desarquivo aquelas fotos, que ela já tem bastante visualização, já teve um certo engajamento, né, reposto, posto novamente, faço coisa nova, não tem problema nenhum. Perguntaram pra mim se eu tinha parado de vender, porque o nicho do tapete tá saturado. O que isso significa? É, quando muita gente tá fazendo a mesma coisa, daí aquela coisa diminui a quantidade de vendas, ainda vende bastante, porém, pouquinho pra cada um. Então, imagino que, por exemplo, eu começo a vender tapete, e aí, quase ninguém vende, então, todo mundo tá começando a comprar tapete de mim, aí, do nada, todo mundo começa a vender tapete, e as minhas vendas, elas vão diminuir. E a das outras pessoas também, se antes tinha uma pessoa pra fazer tapete pra todo mundo que queria, e agora tem um milhão de pessoas fazendo o mesmo tipo de tapete, esse mercado, ele vai ficar saturado, e eu vou pegar poucas encomendas, você vai pegar poucas, vai pegar, vocês, né, vão pegar poucas encomendas, e assim vão diminuindo a quantidade mensal ali de rotatividade do produto, né? Muita gente tem, porém, cada pessoa faz pouquinho, sabe assim? É mais ou menos assim, se você tem 100 coisas pra dividir pra duas pessoas, todo mundo ganha 50, as duas pessoas ganham 50, e todo mundo vai ficar super satisfeito. Agora, se você tem os mesmos 100 produtos pra dividir pra 100 pessoas, cada uma vai ganhar um, e vai ficar todo mundo insatisfeito porque ganhou pouco, né? Mais ou menos isso, tá? Espero que tenha dado pra entender. Mas enfim, gente, eu continuo vendendo tapete, porém, eu não fico divulgando. O motivo também pelo qual eu não divulgo muito é por causa que eu faço tapetes simples, eu não trabalho com tapete super elaborado, sabe, cheio de coisas e detalhes, porque eu opto por coisas do dia a dia. Eu sempre achei que venderia muito mais tapete do que qualquer outra coisa, sabe? Por quê? Porque eu penso o seguinte, quando eu comecei a fazer tapete pra vender, eu pensava da seguinte maneira, todo mundo precisa de um tapete, né? Na casa de todo mundo tem tapete, na verdade. Pelo menos era o que eu pensava, né? Todo mundo tem tapete em casa. Só que daí, gente, não acontece, as pessoas, todo mundo quer ter tapete, mas todo mundo quer ter outras coisas também, né? E assim, esse mercado do suplá, ele veio pra revolucionar mesmo, porque são toalhinhas, né? E todo mundo sempre usou toalhinhas também, toalhinha no fogão, toalhinha na mesa, como centro de mesas, né? E daí, emplacou essa história do jogo americano, e assim, desde que eu me conheço por gente, já existe o jogo americano, né? E pra vocês verem que é uma coisa que todo mundo usa, né? Não todo mundo, todo mundo vai dizer, ah, eu conheço muita gente que não usa. Eu mesmo não usava suplá, jogo americano, mas eu sempre usei um centrinho de mesa. Sempre tive esse costume de colocar ali uma toalhinha na mesa, às vezes não tinha uma toalhinha nova, uma coisinha bonitinha pra pôr, mas eu colocava lá uma... um paninho de prato mais bonitinho, sabe? um pano de copa, né? Que fala pra ficar mais chique. E assim, eu tava lá com a minha casinha enfeitada, sempre com um detalhezinho diferente. Sabe quando você limpa o fogão, baixa ali a tampa de vidro e coloca um paninho em cima? Então, eu sempre fiz esse tipo de coisa. Hoje em dia tem o cooktop, mas antigamente era sempre assim, limpar o fogão, você baixa a tampa, põe uma toalhinha, um vasinho de flor, e parece que a gente finalizou a faxina, finalizou a limpeza, né? E fica super bonitinho quando você entra. Eu sou dessas pessoas que quando limpa a casa passa toda hora lá pra olhar. Faz uma faxina no quarto, coloca assim uma cortina limpa, nova, né? De preferência, se tiver. Um jogo de cama bonito, arrumadinho. Passa um cheirinho ali nos tecidos, né? E daí toda hora eu passo no quarto e dou aquela espiadinha, sabe? Pra ver se ainda tá arrumado. Só pra olhar e falar assim, ai, que ficou tão bonito. Nossa, tão gostoso. É igual limpar o chão, né? Você limpa o chão, e aí toda hora você pisa descalço pra poder ver que tá limpinho. Eu adoro essas sensações, né? Gente, eu amo ficar em casa, eu amo coisas relacionadas à casa, porque a minha casa é o meu castelo, mas também não amo limpar a casa, tá? Eu amo casa limpa, eu amo casa cheirosa, mas eu não sou fã de ficar faxinando, essas coisas assim, não. Faz porque tem que fazer, né? mas não sou maníaca de limpeza nem nada. Gostaria muito de ser essas pessoas que, ai, meu Deus, eu vou fazer uma faxina todo dia. Não sou. Mas tem coisa melhor do que você chegar na sua casa, tá tudo limpinho, tudo arrumadinho, você chega na cozinha, tá lá o seu fogão limpinho, com aquela toalhinha em cima, um tapete do lado, no pé da pia, sabe? Eu acho maravilhoso. E aí, quando alguém entra em contato, que já comprou de mim e pede de novo, dependendo do que é, por exemplo, a moça que comprou o tapete de 2,40m, ela já pediu duas vezes pra fazer. Ah, você não faz? Isso, pior que eu não faço mais, hein? Ah, no momento eu não tô mais trabalhando com isso. Porque, gente, um tapete de 2,40m demora demais pra fazer. É uma coisa que eu não sou muito de enjoar de trabalhar, mas eu, no caso do tapete, eu enjoo, sabe? Porque chega um ponto em que você demora duas, três, quatro horas pra fazer uma carreira do tapete e ele não cresce, né? Aí você termina uma carreira inteira, aumentou três, quatro centímetros, sabe? Ainda mais que o meu ponto é apertado e pequenininho, então vai ali uma vida pra terminar. Comenta aí quem que já fez um tapete grandão. O maior que eu fiz foi esse de 2,40m. Mas eu amo eu amo tapete redondo. Eu acho que até o suplá, na verdade, é uma miniatura de tapete, né? Fala a verdade. Eu gosto muito, mas eu gosto dessa sensação de começar e terminar logo o trabalho, sabe? Todo dia eu olho e falo assim, ah, hoje eu consegui fazer 10. Comecei e finalizei, né? Agora, se eu ficar presa nessa história de vou ficar uma semana fazendo um tapete, acho que no momento atual, assim, né? na minha cabeça aqui, eu acho que hoje eu não voltaria pra fazer tapetes grandes novamente, não. Faria pra mim, faria uma vez ou outra, mas assim, pra trabalhar com isso todos os dias, acho que não. Não sei, mas, né? Porque eu mudo de ideia, então, né? Eu me deixo livre pra mudar e desmudar toda vez que eu quiser. Mas aí, gente, quando é um cliente novo, às vezes o cliente não encomendou nada ainda, tá só perguntando algumas coisas, aí ela chega e pergunta, ah, eu queria um tapete, você não faz? Aí eu já falo que não. Ah, no momento eu tô trabalhando somente com os produtos que eu tenho anunciado. Foi por isso até que eu arquivei os tapetes lá do meu Instagram. Porque eu falo isso, né? Que eu tô vendendo apenas os produtos que eu tenho anunciado, que eu tenho postado. E aí, às vezes, a pessoa vai lá olhar as fotos lá de 2010, de 2000 e... A gente tá em 2023. Vamos dizer que ela olha lá em 2020, 2019 e vê alguns tapetes. E vira e mexe, alguém encaminha aquela foto pra mim. Ah, eu queria um tapete desse aqui. Quanto que você cobra? E aí, eu ficava sem graça, né? De dizer, ah, eu tô deixando a foto aí, mas não tô pegando encomenda disso. Então, eu optei por arquivar as fotos e até teve uma época, não sei se quem me segue de hoje, eu fazia um... um crochê que era o C2C, que era o crochê de canto a canto. E formava desenhos, né? E era bem legal. Isso já tem uns 5 anos, já. Aí, o que que acontece? Eu fazia do Super Mario, um tapete que tinha o desenho do Super Mario. Mas foi assim, eu fiz uma vez pra uma pessoa só e eu não fiz novamente. Mas, de vez em quando, eu recebo por e-mail, alguém manda a foto que aparece lá no Pinterest, essa foto do trabalho que eu fiz, perguntando quanto que tá o tapete do Super Mario. E assim, eu não faço, não tenho vontade de fazer mais, é um tapete bem trabalhoso que você... É parecido com um fio conduzido, sabe? Só que você começa de um canto e termina no outro. Você vai fazendo assim na diagonal. Coloca aí C2C crochê, vocês vão ver que coisa mais linda. Mas é bem trabalhoso, é bem demorado de fazer e é legal porque sempre forma um desenho no final, né? Você pega um gráfico assim de ponto cruz e você consegue fazer o C2C. Eu comecei com isso porque eu fazia gráficos, né? Na época que eu fazia ponto cruz, eu criava os meus próprios gráficos, os desenhos que eu queria. Então, pra mim, foi super fácil, né? Embarcar aí no corner to corner do C2C crochê. Só que daí, com o tempo, eu vi que não vendia tanto e não valia tanto a pena estar divulgando pelo tempo de produção, sabe? Demorava muito tempo pra produzir, demorava muito tempo naquele monte de arremate e no final das contas não tinha uma venda considerável assim em questão de valor. Porque a peça ficava pequena, porém, demorado demais de produzir. Então, o cliente quando ele quer comprar alguma coisa, ele olha o tamanho, né? Então, por exemplo, esse tapete aqui de um metro tá ali 150 reais. E daí, de repente, um tapetinho de porta de 40 por 40 também é 150 reais. Por quê? Porque eu demorei muito mais pra fazer o tapetinho de porta do que o tapete de um metro. Não é verdade? E assim, eu fui assim, modificando, atualizando as coisas que eu gosto de acordo com com o meu estado de espírito, sabe? De nada adianta você fazer coisas que você não gosta de fazer. E até um tempo atrás, alguém comentou aí que essa maneira de pensar, né? Essa minha forma de pensar, ela tava errada. porque eu tenho que produzir o que o cliente gosta e não o que eu gosto. E assim, eu concordo com o que essa pessoa disse porque no começo a gente faz assim mesmo. No começo você trabalha com o que vende. Então, muitas vezes o que vende é o tapete de um metro. Não adianta nada eu colocar lá um suplá de 30 centímetros, sendo que o que tá vendendo, o que os clientes estão procurando, é o tapete de um metro. Certo? Só que, gente, vai passando o tempo, você vai pegando o jeito de vender, você vai focando ali no que tá dando certo e você aprende a levantar, a engajar algumas coisas. Então, por exemplo, que nem eu falei, antes eu colocava suplá e não vendia nada. Ninguém nunca se interessou por um suplá. Principalmente os de café, que eram pequenininhos. Certo? E aí, com o passar do tempo, com a insistência, entendendo como que funcionava lá a divulgação, né? Porque não é só postar a foto, é muito além de postar a foto. Também não é só postar fotos bonitas, sabe? Às vezes a gente, ai, as minhas fotos não vão bem porque elas não estão boas. Isso também é um agravante, isso é uma coisa que atrapalha. Mas não é só isso, porque se fosse isso, era só comprar um celular melhor, uma câmera melhor que você ia conseguir vender bem. Tem pessoas que têm fotos lindíssimas e não vendem nada. Né? Então, é um conjunto de coisas que você vai observando, vai vendo o que está dando certo e vai replicando, você vai repetindo. Então, hoje você postou uma foto do pôr do sol. Depois, à noite, você postou uma foto da lua. E, de repente, você vai observar e ver que, no momento em que você postou a foto da lua, né, aquela foto já bombou. 100, 200, 300 pessoas curtiram. E, de repente, aquela lá do sol de manhã que você postou, ela está lá ainda sem curtida nenhuma, com uma, duas curtidas. Então, o que acontece? Você vai observando esse engajamento que gera e aí, no outro dia, você repete. Ah, vou postar de manhã a foto do... Eu falei pôr do sol, né, mas é nascer do sol. E aí, você vê de novo que ninguém ligou. E daí, de noite, você está lá num barzinho, está numa festa, está na varanda da sua casa sem fazer nada, tira uma foto e fala assim, sabe quando a lua está bem bonita que ilumina o quintal da gente? Fica tudo claro, então. Aí, você tira uma foto desse tipo e coloca lá, boa noite. E aí, de novo, várias pessoas começam a curtir da boa noite e você percebe que o seu público gosta de boa noite, eles não gostam de bom dia. E aí, você muda, você vai ficar postando todo dia de manhã sabendo que a maioria das pessoas não estão vendo? E aí, vem aquela questão da insistência. Você pode ficar postando essas duas fotos todo santo dia, esses dois tipos de foto, o nicho das pessoas que dão bom dia e o nicho das pessoas que dão boa noite, todo santo dia até que isso engaje, até que as pessoas entendam o que vai acontecer. Vão se juntar no seu Instagram dois tipos de pessoas, dois grupos tipos de pessoas. Aqueles que gostam de bom dia e aqueles que gostam de boa noite. E aí, quando isso der super certo, você vai perceber que você agora tem dois tipos de público. Ou você pode pegar o caminho mais fácil que é ficar dando só boa noite, sabe? Então, é uma escolha que você tem que fazer. O importante é você persistir e ser sincero com o que você sente. As pessoas, elas gostam de coisas reais, né? Porque se você tá forçando, uma hora você não aguenta, né? Uma hora você não resiste. Então, eu concordo, sim, com o que a moça falou, que eu tenho que produzir coisas para os clientes, né? Coisas que os clientes gostam, gostem, né? E não somente o que eu gosto. Porém, eu consegui chegar em um momento, assim, das minhas vendas, onde eu produzo coisas que eu gosto e que os meus clientes também gostam. Porque eu já atraí esse público, o público que gosta das mesmas coisas que eu. E de vez em quando eu pego umas encomendas de coisas que eu não gosto de fazer, né? Nada que eu detesto, mas assim, eu não gosto muito, mas eu pego. Mas aí, o que que acontece? Eu optei por não publicar, por não divulgar. E às vezes, o que acontece é que o cliente vai lá, ele posta e me marca e aparece outra encomenda daquela coisa, sabe? Mas não tem problema. Eu consegui diminuir bastante as encomendas que tem menos, que me trazem menos alegria e aumentar as que trazem mais alegria. Por exemplo, essa combinação de cores aqui, rosa com azul, eu tô super feliz que esteja dando certo, que várias pessoas estão pedindo ela, porque é uma combinação de cores que eu gosto muito de fazer. e uma coisa que eu levo muito em consideração, gente, sobre cores, são cores que eu consigo comprar novamente. Não adianta, pra mim, tá? Na minha opinião, eu comprar, fazer uma combinação de cores aqui, por exemplo, digamos que na minha cidade é muito difícil de achar barbante vermelho. E aí, eu começo, faço um suplá vermelho com amarelo, vermelho com preto, vermelho com azul, e dá super certo, começa a chegar um monte de encomenda. E aí, o que acontece? Quando eu vou comprar de novo, não acho mais vermelho. Por quê? Porque na minha cidade o vermelho é difícil de encontrar. Então, o que que eu faço? Se eu perceber que eu tô vendendo uma cor que tá difícil de encontrar, eu não divulgo mais, não publico mais, porque eu não consigo fazer ali uma compra boa de barbante e deixar aqui. O vermelho é uma cor difícil, porque às vezes ele vem cheio de pelinho, às vezes ele vem bem escuro, às vezes ele vem bem claro, bem vermelho vivo, assim, é igual o amarelo, né? O amarelo pra mim é um drama, né? Quando eu acho um amarelo que eu acho bonito, eu já compro logo uns 5, 6, dependendo do dinheiro que eu tenho, compro logo uns 10, porque é difícil de achar e eu só libero o amarelo, tons amarelos assim mais fortes, no meu catálogo lá de vendas, quando eu já comprei amarelo e já tenho em casa. O legal é que você aos poucos vai percebendo o que é que dá certo, quais cores que dão certas e daí você vai repondo somente aquele barbante, não é verdade? E assim eu fui fazendo com a questão dos tapetes. Eu faço bastante tapete, eu vendo bastante tapete, mas eu não divulgo o que eu vendo tapete. São poucas pessoas que chegam até mim que querem tapete e aí como elas sabem que eu não tô vendendo, porque normalmente é assim, Oi Lu, tudo bem? Lembra dos tapetes que eu comprei há dois, três anos atrás? Queria fazer uma nova compra. Aí eu falo que nesse momento eu não estou mais trabalhando com tapete, somente com suplasto, olhinha, centro de mesa, né? E aí elas insistem, tem umas pessoas que entendem numa boa, né? E tem pessoas que insistem porque elas têm o tapete, elas já sabem, às vezes a pessoa tá usando o negócio há bastante tempo, ela percebe que o tapete ainda tá retinho, que não tá desbotado, que não tá rasgado, sabe? O cliente percebe a qualidade do produto. Quando você vende uma coisa que tem qualidade, o cliente percebe e depois de um tempo ele volta, pode demorar um ano, mas ele volta, né? Aí o que acontece? Ela pergunta, ela insiste, daí eu falo que não dá, porque não sei o quê, e aí a pessoa sempre me ganha porque fala assim, ah não, mas não tem pressa, vamos fechar que daí depois, né? conforme você puder você vai fazendo e tal, e assim eu acabo fazendo pra essas clientes em específico. A maioria das vezes eu digo que não, tá? Eu resisto até o final pra não fazer porque não é uma coisa que eu quero colocar à venda, e daí o que que acontece quando você tá pegando encomenda de coisas que você não quer publicar? Você acaba, vamos dizer assim, que eu demorei uma semana só fazendo o tapete, e aí essa produção eu não vou mostrar, eu não gravo vídeo aqui pro YouTube, eu não posto foto lá no meu Instagram, não divulgo na minha loja, e é meio que como que socialmente, né, virtualmente, eu parei no tempo, eu tô uma semana sem ter o que postar porque eu tava focada em outra produção, e eu fico doidinha pra postar, tá? Não é porque eu não quero postar não, é porque realmente quando eu tô fazendo lá, eu sei que se eu divulgar vai acabar chegando encomenda e eu vou acabar me enrolando sem conseguir dizer que não quero fazer, sabe? É a vida, né, gente? Então, assim, Lula, você parou, por que você parou de vender tapete? Eu não parei de vender, eu parei de divulgar, e o motivo é simples, eu quero focar num nicho só, um nicho que já tá dando certo, e assim, gente, vender pela internet é muito de observar o que tá dando certo, e quando eu postava tapete, não tinha o alcance que eu tenho postando suplá, simples assim, o meu foco de venda, meu público, né, é o da internet, eu não vendo pessoalmente, eu não vendo aqui em casa, eu não entrego na cidade, né, muito raramente acontece alguma exceção, mas na maioria das vezes não acontecem, porque eu não divulgo, eu não divulgo no Facebook, assim, marketplace, eu não divulgo no WhatsApp, porque eu não tenho a intenção de vender na minha cidade. É meio polêmico, né, teve uma vez que eu fiz um vídeo sobre isso, e as pessoas, falam, meu Deus, né, como assim, tá escolhendo o público, tá escolhendo o cliente, e sim, por que não? Uma pessoa da minha cidade pode entrar lá na minha loja, comprar, que vai ser entregue na casa dela, mas a gente não vai marcar de se encontrar, porque, gente, eu trabalho produzindo, e se eu ficar, é, se eu, por exemplo, marcar de encontrar alguém, levar lá no shopping, por exemplo, encontrar com ela em algum lugar, assim, público, né, pra poder entregar, é um tempo que eu tô, que eu não tô produzindo, e eu faço tudo sozinha, como eu falei pra vocês, assim, o meu marido ajuda levando lá no correio, de vez em quando, né, a gente tenta conciliar quando é caminho de serviço, quando é caminho da escola, das crianças, mas, assim, na maioria do tempo, tudo sou eu que faço, e eu tenho que aprender a focar no que eu consigo fazer sem a ajuda de ninguém. Esse é o segredo, a lojinha, o crochê, o canal, e é assim, gente, eu fico doidinha, a minha loja, o meu canal, o meu Instagram, o meu Facebook, o meu blog, o meu WhatsApp, tudo sou eu quem administro, aí vai ter gente falando, nossa, você podia contratar alguém pra te ajudar, você podia ter alguém, assim, certo pra fazer as coisas, não dá pra fazer, gente, eu gosto de fazer as minhas coisinhas, eu gosto de fazer o meu próprio produto, eu gosto de ter o meu toque ali, e é lógico que em algum momento eu não vou dar conta, e é por isso que eu coloco as coisas em pré-encomenda, e não em pronta entrega, eu produzo o que eu consigo produzir, e o legal, né, se a empresa crescer, vamos dizer assim, você ter funcionários, mas eu teria funcionários pra postar no correio, pra fazer a embalagem, pra fazer as entregas, né, mas a parte aqui do crochê, enquanto eu puder fazer, eu vou fazer, opa, o meu próprio crochê, né, o nosso trabalho, ele é meio limitado, né, é único, é exclusivo, e quem quiser comprar da minha mão, vai ser da minha mão mesmo, sabe que uma vez, entraram em contato comigo lá, eu acho que eu acabei fazendo um vídeo, não sei, dizendo que tava sem tempo, eu não sei, não lembro o motivo que gerou esse tipo de retorno pra mim, mas algumas crocheteiras entravam em contato comigo lá no Instagram, pedindo pra trabalhar pra mim, por exemplo, eu pego um monte de encomenda, aí eu poderia passar essas encomendas pra que elas fizessem na casa delas, e elas enviavam pelo correio, e eu achei um absurdo, porque se você compra de mim, você quer uma coisa feita por mim, né, então, por exemplo, poderia até, vamos dizer que eu tenho uma cooperativa, e tem várias pessoas que trabalham aqui, eu faço a divulgação, mas a gente vai ter várias pessoas trabalhando pra mim, que chique, né, não é o caso, tá, gente, tô só dando uma ideia, eu teria o controle absoluto, eu olharia cada peça pra poder aprovar se tá boa ou não, se tá parecido com o meu produto ou não, quando você coloca uma pessoa pra trabalhar pra você, você tem que estar de olho se ela tá fazendo igual você, porque esse é o seu diferencial, a forma como você faz, às vezes as pessoas, tem pessoas que tem um ponto mais largo, tem pessoas que tem um ponto bem apertado, tem pessoas que erram e não desmancham, tem pessoas que nunca erram, né, que são as perfeitas e eu queria ser dessa turma, eu erro pra caramba, tá, gente, e assim, cada pessoa lida de um jeito com as situações, tem gente que cola com cola, tem gente que cola com fio de polipropileno, tem gente que não cola, que é o meu caso, eu não uso cola aqui nos meus trabalhos, né, então assim, cada pessoa tem o seu jeito de produzir, a parte da produção e a melhor forma de você lidar com isso, manter ali o seu, como é que fala? O seu, a sua qualidade, né, dentro do que você espera, é você mesma fazendo e um dia se chegar no limite pra mim, tá bom, gente, é só eu aumentar o meu preço, se eu tiver vendendo tanto, mas tanto, mas tanto, que eu já tô arrancando os cabelos da cabeça, é só eu aumentar o meu preço que vai ter gente disposta a pagar, né, é a lei da procura, como é que é aquela frase, eu sempre esqueço, né, é a lei da procura e dá, bom, não lembro, agora eu não tô lembrando, sabe quando você deixa, quando muita gente tá procurando a mesma coisa, aquela coisa aumenta de preço? Então, é isso, essa é a frase que eu tava procurando, mas não consegui achar, ah, falta esse aqui, então, aí, é, essa é uma cabeça pequena, outro dia eu vi uma, uma pessoa falando sobre artesanato, e ela tava falando bem isso, ah, essa é uma cabeça pequena, não, é uma mente pequena, porque você tem sempre que tá querendo fazer mais, fazer além, né, e assim, você começa como vendedor CPF, né, depois você começa a vender como MEI, e depois você tem que virar ME, que é o micro empresário, e, no rolo do artesanato é um pouco difícil, porque a gente não consegue produzir mais do que a gente consegue produzir, né, existe um limite, então, você pode ir aumentando sempre ali o sua, a quantidade que você consegue fazer, mas uma hora você vai chegar no seu limite, e não importa, ah, vou ficar sem dormir, vou ficar sem comer, vou ficar sem, né, fazer um monte de coisa, não, chega uma hora que mesmo sem dormir, sem comer, sem ir no banheiro, sem sair, sem viver, você tá no seu limite, chega uma hora que não dá mais pra você, né, fazer nada, já deu, né, então, o nosso trabalho é um trabalho limitado, até por isso que tem que ser bastante valorizado, porque existe um limite, mas aí vem a questão do mercado ficar saturado, muita gente fazendo a mesma coisa, acaba diminuindo um pouco o seu público, eu não acho que isso prejudique no crochê, por quê? Porque é uma coisa que tem uma, que, um tempo pra ser produzido, então, por exemplo, se eu tô fazendo aqui 20 peças por dia, aí outra pessoa começa a vender, aí eu agora só vendo 15 peças por dia, porque outra pessoa tá vendendo também e tal, essa pessoa também vai conseguir só fazer 20 peças por dia, ela vai chegar no limite dela, e aí outra pessoa começa a vender também, vocês entenderam o que é um mercado infinito? Dá pra todo mundo, gente, dá pra todo mundo, todo mundo pode fazer, pode vender, pode continuar trabalhando, e assim, tem que saber vender, tem que saber precificar, né, e faz parte, então, o assunto de hoje era esse, né, por que que eu parei de vender tapete e na verdade eu não parei de vender tapete, eu parei de postar tapete, e assim, pra mim seria um pouco mais fácil, tem um pelinho aqui, peraí, pra mim até que seria fácil voltar a vender tapete, basta eu desarquivar lá minhas fotos, começar a divulgar, mas nesse momento não é o que eu quero, eu demorei tanto pra engajar, pra conseguir um público pro suplá, e assim, se eu voltar pro tapete agora, é auto sabotagem, né, quando você tá fazendo uma coisa que tá dando certo, você não precisa modificar, porque você corre o risco de dar errado, você vai acrescentando, 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 mas nunca modificando a receita, por exemplo, você tem uma receita de bolo que todo mundo gosta, aí um dia você resolve mudar a receita, corre o risco das pessoas não gostarem, né, na maioria das vezes vai ter gente pedindo a receita, poxa, né, como que era, isso é diferente, não tá igual eu lembrava, né, porque você modificou, e aí o que você pode fazer, faz o bolo conforme você fazia e todo mundo gostava, e faz um segundo bolo, vai incrementando, vai adicionando, né, mas aquele bolo principal tem que tá lá, que é o que dá certo, e aquela velha frase, né, gente, em time que tá ganhando não se mexe, e tem um motivo pra não mexer, né, porque tá ganhando, não é ganhar, a meta não é ganhar, então, acrescenta coisas sem modificar aquilo que tá dando certo, aos pouquinhos a gente vai colocando cores novas, modelos novos, mas sempre mantendo aquele modelo lá que é o seu carro-chefe, é o seu chama-cliente, né, e é assim que eu tô fazendo, esse modelo aqui mesmo, ele é o mesmo, gente, ele é o mesmo cru, ele é o mesmo daquele cru com a borda colorida, ele é o mesmo modelo daquele cinza com rosa e branco, é o mesmo modelo, mas olha só que diferente que tá, não parece um modelo diferente, não parece outra coisa totalmente diferente, e essa é a parte boa do negócio, a parte boa da, da vida, né, você modifica um tiquinho, só modifica, acrescenta uma corzinha ali, mas eu continuo vendendo bastante o cinza com rosa, continuo vendendo bastante o cru com a borda colorida, eu gosto pra caramba de fazer aquele cru com a borda colorida, mas olha só, de vez em quando vai aparecer aqui um rosa com azul, e eu tô super feliz, porque era bem isso que eu queria, e olha só, eu vou, depois eu vou dar uma olhada aqui, ai gente, eu fico tão sem tempo, tão sem tempo, mas eu quero dar uma olhada aqui e ver o dia que eu inventei que eu falei que ia fazer isso aqui pra ver se dava certo, pra gente ver o tempo que demorou, porque demora, toda vez que você implementa uma coisa nova, ela demora de dar resultado, e as vezes não dá certo também, tem coisas que você coloca que não vão pra frente, por exemplo, no meu caso, vermelho, muita gente vende vermelho demais, assim, nossa, vermelho, eu não posso ficar sem vermelho, no meu caso, eu nunca fui de vender muito vermelho, talvez também, porque eu não posto muito vermelho, né, até porque, acho uma cor um pouco difícil de achar, assim, do jeito que me agrada, de verdade, né, os vermelhos mais bonitos que eu já peguei até hoje, são do Eco Brasil Soberano, e Bandeirantes, eu nunca experimentei um vermelho de outra marca que eu tenha, assim, nossa, esse vermelho aqui é o meu favorito, não, essas duas marcas tem os melhores vermelhos que eu já comprei, nesse barbante 85% algodão, né, mas eu, tenho vermelho em casa, eu sempre compro vermelho, é uma peça que, uma peça ou outra que sai, assim, muito raro, eu mostro aqui, né, vocês veem as sequências, agora, o que dá certo pra mim, nem sempre vai dar certo pra vocês, e o que dá certo pra vocês, nem sempre dá certo pra mim, e é por isso que, quando a pessoa comentou lá que eu tinha que fazer as peças conforme os clientes querem, e não conforme eu quero, eu concordei, em partes, né, eu concordei, porque no começo é assim mesmo, a gente trabalha pra fazer a clientela, né, pra conquistar a cliente, mas depois que você já conquistou o cliente, você já não precisa mais passar por isso, então, por exemplo, se alguém encomendar uma cor, um suplá numa cor que eu não ache, ou que eu não tenho, assim, facilidade pra produzir, por exemplo, o preto, eu acho o preto uma cor difícil de crochetar, por dois motivos, o primeiro porque é difícil de achar barbante preto limpinho, e o segundo porque como ele é escuro, dói um pouquinho a vista, né, não sei a de vocês, mas a minha vista, ela dói bastante, quando eu crocheto com cor muito escura, talvez porque eu já esteja acostumada a crochetar com cores clarinhas, né, gente, mas enfim, aí quando o cliente pede preto, se eu tiver preto em casa, aí eu faço, agora se eu tiver que comprar o preto, normalmente eu coloco que tá esgotado, porque eu sei que o preto vai ser uma dor de cabeça pra achar limpinho, sabe, e não é uma cor que vende com muita frequência, então pra mim não vale a pena comprar, por exemplo, aí eu achei um preto lindo, tá limpinho, vou comprar 10 cones, não, porque eu vou ficar um ano com esses 10 cones guardados aqui em casa, e essa é uma outra coisa que eu tô evitando bastante, comprar barbante pra deixar parado, porque vocês sabem, né, barbante parado, não vira crochê, e não adianta pra mim ter um estoque gigantesco de barbante que eu não vendo, eu já tenho, aliás, né, eu tenho muito barbante de cores assim que eu nunca vendi, até uma pessoa perguntou, ah, vende baratinho pra nós, não, gente, eu não vou vender os meus barbantes baratinhos, mas, né, eu vou ter que dar um jeito de vender, é assim que funciona, sempre que eu tiver um tempo, eu vou tentando, 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 até uma hora esses barbantes, esses produtos saírem, então, por exemplo, quando alguém pergunta, é, você não tem verde, verde limão? Na verdade, aqui eu tenho uns que chamam maçã verde, né, acho que tem dois ou três cones, se um dia alguém perguntar, você tem um verde aí, sei lá, um verde neon, aí eu já penso, opa, vou oferecer a maçã verde, né, mas eu nem tenho peças prontas com essa cor, porque, né, talvez não venda, e é aquela coisa, pra quem trabalha com pronta entrega, é mais legal, porque é só você pegar, fazer, e ficar lá, insistindo, insistindo na postagem, até um dia vender, outra coisa que falaram pra mim, é que, pra eu pegar e colocar essas peças, com cores assim, que eu não vendo, né, mais barato, vender assim, mais baratinho, pra poder sair, e, gente, eu prefiro desmanchar a peça, e fazer outro tipo de peça, e ver se vende, do que ficar vendendo mais barato, por dois motivos, o primeiro, é que tem peça que não dá pra vender barato, sabe, você, ele toma tempo, ele deu trabalho, né, então, você tem que vender ali, pelo preço que você, acha que, tem que vender, né, segundo, que quando você pega uma peça assim, cara, que claramente, você deveria vender mais caro, e vende mais barato, muito mais barato, você diminui o valor de venda, de todos os seus produtos, porque se você coloca um tapete, que nem eu fazia, um tapete de um metro, faria por, fazia por cento, vamos dizer, acho que era cento e vinte reais, o tapete de um metro, naquela época, cento e vinte reais, um tapete de um metro, é, aí, por exemplo, vamos dizer que eu tinha, assim, muito rosa, muito azul, muito verde, aí eu fazia alguns tapetes nessas cores, e divulgava ali por noventa reais, por exemplo, pra poder vender, né, bem abaixo dos cento e vinte lá, ninguém queria comprar os outros tapetes de outras cores por cento e vinte reais, porque eles achavam que se eu tô vendendo aquelas lá, porque a cor, é, a cor do barbante, na verdade, só deu diferença ali na saída, porque o tanto que a gente pagou nele, foi o mesmo daquelas outras, então, você não pode simplesmente baixar o preço de todos os seus produtos, porque você quer vender uma determinada cor, sabe, e assim, os clientes ficam mal acostumados, de querer pagar, eu vi até uma moça falando esse dia sobre o dia das mães, sabe, aí ela não conseguiu vender quase nada, né, dos produtos lá da loja que ela vendia, porque ela tinha feito o Black Friday, né, no final do ano, e ela fez as coisas bem abaixo do preço, porque ela tinha muita peça parada, e aí, quando ela fez essa Black Friday, aí ela mandou pras clientes que ela já tinha, que são presenciais, né, que ia ter promoção do dia das mães, os clientes falaram pra ela, ah, mas eu comprei na Black Friday, sei lá, um perfume por 20 reais, que era 20, agora tá super caro, né, um perfume da Natura, que era 30 reais, ela comprou, ela comprou na Black Friday, por 20 reais, por 15, por exemplo, né, porque a moça compra lá uns 50 perfume, não vende, chega uma hora que, você tem que vender logo, até por questão da validade, né, aí na Black Friday, ela vendeu lá o perfume de 30 por 15, aí agora no dia das mães, o perfume tá na promoção, por 29, aí a pessoa não quer pagar, são as mesmas clientes, eu acho que isso é um problema também, quando você tem os mesmos clientes sempre, né, cliente recorrente, que sempre compra, essa é a parte legal de ter uma loja online, sabe, as vendas, elas são lá pela plataforma, conforme as políticas, né, de comissões, elas aumentam, você aumenta o preço do produto, você faz o reajuste lá, conforme for necessário, e as pessoas às vezes reclamam, porque elas queriam pagar mais barato, mas às vezes você entrou na minha loja, e comprou um produto hoje, por 10 reais, e de repente amanhã, você vai comprar o mesmo produto, e tá 15, né, e assim, às vezes você acha, ah, nossa, mas eu paguei 10 reais, é, mas muita coisa aconteceu, depois que você comprou de 10 reais, o barbante aumentou, o aplicativo, né, da Shopee, ou do Instagram, ou sei lá, o aplicativo que você usa para divulgar, aumentou a taxa, que todo ano tem aumento de alguma coisa, né, e você tem que reajustar o seu valor também, quando é pessoalmente, as pessoas são um pouco cara de pau, né, elas querem, porque querem o desconto, é assim, né, poxa, eu sou sua amiga, faz por 10 de novo, aí eu penso assim, ué, mas você não é minha amiga, paga 20, né, você não quer me ajudar, né, enfim, gente, olha só, o vídeo ficou gigantesco, mas olha que legal, fiz todas as bordinhas com vocês, quando eu faço as coisas assim, que eu vou conversando, eu faço mais devagar, mas ó, ficaram lindos, comenta aí o que vocês acharam, eu já vou começar outra encomenda agora, espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo, assim, da gente fazendo e conversando, eu fazendo e conversando, se vocês gostaram, comenta aí, Lu, eu adorei esse tipo de vídeo, porque a gente vai fazendo, vamos fazendo crochê junto, né, se vocês gostaram, daí comenta aí, que eu vou estar sempre trazendo esse tipo de vídeo pra vocês, agora eu vou deixar aqui, eu não vou embalar, eu vou começar outra produção, de outro pedido, e daí eu volto pra gravar pra vocês aqui, curte o vídeo, se inscreve no canal, e bom crochê!